Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski e hoje estou aqui para ensinar vocês alguns truques, dicas para esconder olheiras e adianto que também funciona para manchas, melasma. Essa é uma pergunta, um pedido frequente de vocês, né? Como faço para esconder as minhas olheiras ou eu tenho muita olheira, eu preciso usar uma base de alta cobertura, como que eu faço? E a dica que eu dou, tanto para quem tem olheiras muito marcadas, eu mesmo tenho, elas estão melhores depois de um procedimento que eu fiz, mas eu já estou até precisando refazer, então elas ainda são aparentes. E aí, uma coisa que você pode fazer é usar corretivo colorido. Para que o corretivo colorido? Para neutralizar a sua olheira. Eu vou falar aqui nesse vídeo olheira, porque é o que eu tenho aqui, mas você pode também usar as mesmas dicas para manchas, melasma, tá bom? A ideia do corretivo colorido é neutralizar a olheira, a mancha. Então, se eu tenho uma olheira roxa, eu vou usar um corretivo, é uma olheira meio roxinha, né? Meio marronzinha. Eu vou usar aí um corretivo entre o amarelo e o laranja, né? O salmão. Que é aquela ideia das cores complementares. E aí você vai pegar o corretivo colorido para neutralizar. Só que quando você usa corretivo colorido, você precisa fazer isso antes da base, tá? Porque ele vai colocar uma cor aqui. Isso também funciona, por exemplo, para espinha, mancha de espinha que fica avermelhadinha. Só que aí o corretivo é verde, tá? Tudo vai depender, você vai precisar dar uma olhadinha aí. Um círculo cromático. Posso deixar aqui para vocês quais são as cores que anulam, né? Que neutralizam quais cores. Mas é importante você ir testando, tá? Porque às vezes a gente acha que tem uma olheira roxa e na verdade ela é marrom, enfim. E aí, quando você passa o corretivo colorido, vamos por numa espinha vermelha ou uma manchinha de espinha vermelha, você passa o corretivo verde, ele não vai deixar completamente da cor da tua pele. Ele vai dar uma neutralizada, mas vai ficar aquele verdinho. Então, você precisa vir com a base por cima para aí esconder esse corretivo colorido que você passou, tá? Eu vou usar aqui um corretivo amarelo, que é um corretivo que eu já sei que funciona para a minha olheira. Esse aqui é da Mary Kay, é o Yellow. Posso deixar aqui para vocês sugestões de onde vocês encontram, né? Corretivo colorido, que eu sei que não é toda a marca que tem. E, gente, é pouquíssimo produto. Cuidado! O corretivo colorido, ele é para neutralizar a sua mancha, a sua olheira, a sua espinha. Cuidado para não passar do ponto e aí, ao invés de uma olheira roxinha, você vai ter uma olheira amarela, né? Então, eu venho e aí eu passo realmente só onde tem a olheira. Só onde tem, né? Aqui você já vê que ele dá uma boa neutralizada. No cantinho aqui, eu posso aplicar tanto com o dedo, como eu posso pegar um pincelzinho. Ó, esse é um pincel de esfumar sombra, mas ele é um duo fiber, então ele é muito bom justamente para isso, para corretivo, enfim. E aí eu vou aplicar esfumando, né? Para deixar bem leve. Lembrar aqui também. Cuidado para não exagerar, vai aos poucos, vai adicionando aos poucos. Melhor do que você colocar um montão e depois ter que tirar. Vale lembrar que esse corretivo, ele não precisa anular a sua mancha, a sua olheira, porque depois dele ainda vem a base e depois da base ainda vem o corretivo do seu tom. Então, cuidado para não exagerar. É importante destacar que quanto mais produto você aplicar, né? Então, se você fizer muito corretivo colorido, depois você vai precisar de muita base para esconder aquele corretivo colorido. E aí você vai precisar de mais corretivo, então assim, vai ficando aquele reboco desnecessário, tá bom? Aí para vocês nem está tão amarelo aqui, para mim está. Acho que se eu escurecer um pouco a câmera, vocês conseguem ver um pouquinho melhor? Que ele fica bem amareladinho, né? Vou usar uma base, não vou usar uma base de alta cobertura, porque eu quero justamente mostrar para vocês que dá para fazer uma coisa leve. Se a sua olheira é muito escura, muito pigmentada, né? E aí você, para evitar usar muito produto, quantidade de produto, eu aconselharia que você usasse uma base de alta cobertura, porque aí você vai precisar de menos produto para esconder. Como ela é muito pigmentada, com pouco produto ela vai esconder a sua mancha, a sua olheira. A base de cobertura leve, ela, por exemplo, para mim, ela vai funcionar, porque aqui eu já dei uma boa neutralizada na olheira, ela vai dar uma uniformizada no tom da minha pele e depois o corretivo vai complementar. Mas, se a sua olheira for muito forte, muito escura, muito presente, vale a pena sim a base de alta cobertura. E uma dica, você não precisa passar a base de alta cobertura na sua cobertura total, no rosto inteiro. Você pode passar na área que você precisa, onde tem a mancha, um pouco mais para ela cobrir melhor e esfumar em volta, sabe? Não precisa ficar aquele reboco no rosto inteiro. Essa aqui é uma base hidratante de cobertura leve. Outra coisa importante, vai passar a base, cuidado para não arrastar muito o pincel, para não tirar o corretivo de baixo. Porque você está passando um produto líquido, cremoso, em cima de outro. Então, se eu puxar muito, pode ser que eu acabe deslocando esse corretivo colorido. Então, quando eu chego aqui na olheira, eu dou batidinhas assim, que é para não deslocar. Vídeo cheio de informação para vocês, hein? Eu vou fazer o seguinte, eu vou correr para... Eu estou com uma bolinha aqui, que era uma espinha, eu espremi e ficou uma casquinha vermelha. Eu vou pegar um tiquinho de corretivo vermelho, só para exemplificar para vocês. Nem precisaria, porque não está nada muito forte. Então, eu falei corretivo vermelho, corretivo verde. Vou pegar um pincel mais firme, mais preciso, porque aqui é muito pontual. Cuidado para não deixar muito verde, hein? Esponjinha umedecida. E aí, com o corretivo, agora sim, um corretivo ou do tom, exatamente, da sua pele. Ou um corretivo, um tiquinho mais claro. Cuidado! Se você aplicar o corretivo mais claro em cima da sua olheira, da sua mancha, sem neutralizar a sua olheira antes, ele vai acinzentar. Ele não vai sumir com a sua olheira, vai evidenciar, porque ele vai acinzentar. Então, a olheira precisa estar controlada. Aqui, vocês ainda veem um resquício, porque a base que eu usei é de cobertura muito leve. Se eu tivesse usado uma base de alta cobertura, provavelmente, já, minha olheira já estaria coberta. Mas, eu vou usar aqui um corretivo, que ele é um... Bom, agora eu também estou tão branca, que eu não sei se ele ainda fica um pouco mais claro. Canto interno, aqui assim, e aqui assim. E aí, batidinhas pra ir espalhando. Esse cantinho externo é pra dar aquela levantadinha aqui. Vai aos poucos, cuidado pra não exagerar na quantidade de produto. Laura, mas só o corretivo, né, do tom da minha pele não esconde a olheira? Eu preciso usar o corretivo colorido antes? Depende, depende da sua olheira e depende o quanto você quer esconder, né? Às vezes, você só vai amenizar, ela vai continuar aparente, mas você vai amenizar. E pra você, isso é suficiente. Qual é a questão? A questão é que se você quer cobrir a sua olheira, se você não usa um corretivo colorido, você vai precisar de uma quantidade maior de corretivo comum pra sumir com a olheira. Você vai precisar ficar aplicando, aplicando, né, camadas pra neutralizar, sumir com a olheira. Então, vale mais a pena em casos, né, de manchas muito evidentes, de olheiras muito fortes, vale a pena o corretivo colorido. Eu confesso que hoje em dia é difícil eu usar porque minha olheira tá controlada, assim. Eu tive uma fase que minha olheira era muito forte, muito forte. E aí, eu usava corretivo colorido todo dia, todo dia. A questão do corretivo colorido é que não dá pra você usar o corretivo colorido sem usar base, né? Porque, como eu falei, fica aparente. Aí, depois que eu fiz, eu vou deixar aqui pra vocês, eu fiz um procedimento de preenchimento de olheiras com ácido hialurônico. E aí, depois desse procedimento, mesmo assim, quando vence, porque ele dura, sei lá, um ano, né, oito meses. E aí, mesmo quando vence o procedimento, ainda assim a minha olheira nunca mais voltou a ser o que era antes, né? Dura muito pra mim esse procedimento. Em mim, o resultado desse preenchimento foi maravilhoso. Então, agora tem mais de dois anos, né, que eu fiz a última vez. E mesmo assim, eu vejo aqui minhas olheiras bem controladas. Aí, ó. Adeus olheiras com maquiagem. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem manchas, olheiras e quer compartilhar uma dica que dá certo pra você, deixa nos comentários. Eu tenho certeza que você vai ajudar outras pessoas que estão aqui conosco, tá bom? Não esquece de deixar seu like, você vai me ajudar no meu trabalho. Se inscreva, se você tá chegando aqui agora, eu tô sempre compartilhando dicas de beleza, de maquiagem. Eu defendo uma maquiagem natural, mais leve. Então, se você se identifica, se inscreva aqui. Seja muito bem-vindo e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.